O assunto agora é prevenção e primeiros socorros em casos de descarga elétrica, viu? Um minuto de bobeira pode ser fatal, gente. O comandante do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, ele falou com a repórter Daiane Oliveira a respeito deste assunto. Recentemente, a morte de um rapaz de 30 anos abalou todo o país. Ele estava estudando com seu fone de ouvido. A investigação ainda está ocorrendo e parece que passou uma carga elétrica pelo fone de ouvido. E nós estamos aqui hoje com o comandante, tenente coronel Assis, aqui do quinto grupamento de Três Lagoas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito como proceder quando uma pessoa toma um choque elétrico. Quem estiver próximo, o que pode fazer para socorrer, fazer os primeiros socorros com essa pessoa? Olá a todos. Descargas elétricas em redes de alta ou baixa tensão sempre são preocupação. Então, nas nossas casas, nós temos as tomadas. Em locais de alta tensão, nós temos também os fios que ficam em locais elevados. Então, o Corpo de Bombeiros Militar sempre orienta. Pessoas que sofram alguma descarga elétrica, devam tomar cuidado, principalmente na ajuda. Se as pessoas estiverem com a musculatura contraída e segurando algum objeto, o interessante é fazer o quê? Desligar a rede de energia antes de auxiliar essas pessoas. Então, nós atendemos essas emergências pelo telefone 193. Nós orientamos para que tomem esses cuidados. Pode acontecer uma parada cardiorrespiratória. Dependendo da carga elétrica, da corrente principalmente, podemos ter o óbito, queimaduras internas, que no momento a pessoa pode estar aparentemente bem, mas pode ter queimado algum órgão interno por conta da descarga elétrica. Então, deve tomar muito cuidado com qualquer tipo de descarga elétrica que a pessoa tenha. E a pessoa que vai socorrer, às vezes, ali, a primeiro momento, vai de uma vez, sem pensar também na forma que ela deve se cuidar. Ela precisa estar aí portando algum chinelo de borracha, precisa ter o cuidado de tirar algo da tomada com alguma vassoura, algum utensílio de madeira. Pensando em residências que é baixa tensão, 127 volts, no caso do Mato Grosso do Sul, o interessante é desligar o disjuntor da casa, que é a parte do quadro geral. E, posteriormente, pode-se retirar essa pessoa desse local. Se não houver condições, procurar materiais isolantes. Sempre buscando um auxílio, um cuidado de profissionais. Então, em caso de emergência, ligue 193, principalmente se observar situações que a pessoa está com a musculatura totalmente contraída, segurando um objeto que esteja energizado. Nesse momento, deve ter todo o cuidado de fazer esse auxílio. Se observado que a pessoa teve algum problema cardiorrespiratório, ou está até mesmo tendo algum ataque epilético, o que a pessoa pode fazer também para fazer esses primeiros socorros, ajudando quem foi atingido por essa descarga elétrica? Ligar imediatamente para o 193, serviço de emergência, procurar retirar objetos que a pessoa possa se machucar. Então, coloque a pessoa num local confortável, retire as roupas, afrouxe as roupas, porque, no momento de contração muscular, a pessoa pode bater a cabeça ao chão ou em algum outro tipo de objeto. Então, tem que observar o ambiente, deixar essa pessoa mais em local em que não haja riscos dela se machucar por conta da situação que ela esteja. Agora, comandante, para encerrar, é muito incomum situações em que passe uma descarga através do fone de ouvido. Fone de ouvido, todo mundo utiliza muito até em celular, mais até do que computador ou tablet. Situações desta forma acontecem quando o equipamento está conectado na rede elétrica. Então, vai carregar o seu celular, evite de ficar utilizando ao mesmo tempo, porque estará conectado à rede energizada da residência, podendo, num caso de surto de energia elétrica, principalmente em questões de tempestades, por exemplo, possa ter uma descarga atmosférica, um raio, que potencializa a carga elétrica na rede, podendo realmente ter um óbito por conta de uma descarga elétrica que percorra este equipamento e chegue na pessoa. Comandante, muito obrigado pelo esclarecimento, pelas informações. Então, todo cuidado realmente é pouco quando se trata de descarga elétrica. E para quem mora acompanhado aí também, deve-se tomar todas as atenções e as precauções, se caso o companheiro ou a companheira for atingido, para fazer os primeiros socorros.